Funcionários da Universidade de São Paulo aceitam proposta de reajuste salarial, mas não encerram a greve. A paralisação na USP passa de 100 dias e é a mais longa da história da instituição. Os funcionários da USP aceitaram a proposta do Tribunal Regional do Trabalho, que prevê abono de 28,6% e aumento salarial de 5,2%. Agora, os grevistas querem definir um calendário para outras negociações e o compromisso de que poderão organizar a reposição dos dias parados, sem punições. Referência em ensino e pesquisa, a USP é a melhor universidade brasileira e está entre as 150 melhores do mundo, mas enfrenta dificuldades financeiras, embora o repasse de recursos do Estado tenha aumentado 43% em 5 anos e atualmente supere os 4 bilhões de reais. Nenhum representante da reitoria quis falar com a nossa equipe. A possibilidade do fim da greve de professores e funcionários é um passo importante, mas ainda está longe de colocar um ponto final na crise da universidade. Para reduzir as despesas, a reitoria apresentou um plano de demissão voluntária. A proposta, aprovada na semana passada pelo Conselho Universitário, quer reduzir em 15% o quadro de funcionários. Você tem vários setores que estão no limite de trabalhadores ou até faltando trabalhadores. Imagina a USP dispensar 2.800, que é o projeto deles. Isso aqui vai virar o caos. Outra proposta para diminuir os gastos ficou fora da discussão de hoje. A transferência da administração de dois hospitais da universidade para a Secretaria da Saúde. Um deles é o Hospital Universitário, que só no ano passado fez 3 milhões de atendimentos na capital paulista. Ele provavelmente não teria essas características que fazem dele um lugar muito importante para a aprendizagem dos profissionais de saúde, particularmente na graduação. Isso vale para a medicina, para a enfermagem, para a farmácia, para a nutrição. Na Unesp, a greve continua. Na Unicamp, as aulas recomeçaram na semana passada. Os professores aceitaram a proposta da reitoria de 20% de abono salarial, mas os trabalhadores das áreas técnicas e administrativas continuam parados. Uma reunião entre representantes dos funcionários e professores das três universidades paulistas e o Conselho de Reitores está marcada para amanhã.